Meu nome é Richard Indes, nascido em Friburgo em 1927. Eu sou filho de Richard Hugo, outro Indes e de Elisabeth Indes. Minha mãe, nascida em Hamburgo, mas veio para o Brasil com um ano de idade, em 1900. E meu pai é também da Alemanha, veio para o Brasil em 1917, porque ele é oficial da Marinha Mercante e a portou em Pernambuco. E lá, antes do Brasil entrar na guerra, o navio ficou retido por recomendação do próprio governo. Com a entrada do Brasil na guerra, os alemães desses navios foram transferidos para Friburgo. Aqui, o atual sanatário naval. Naquele tempo dizia-se que era internado. Hoje a gente dizia que é um campo de concentração. Naquele tempo era internado. E aqueles barracões de madeira que existem ainda hoje no sanatário naval foram construídos naquela época. Isso foi então em 1917. O conselheiro Jerusalém, sabendo dessa internação dos alemães aqui, prestou muita assistência a eles. E quando terminou a guerra, ele ofereceu ao meu pai a oportunidade de ficar em Friburgo na fábrica de rendas, que já existia desde 1911. E meu pai entra e volta para a Alemanha e ficar aqui, ele ficou aqui em Friburgo e foi, então, gerente da fábrica durante 40 anos. Eu fui educado para permanecer trabalhando na fábrica de rendas. Naquele tempo ainda se passava de pai para filho, quando possível de pai para filho. e comecei trabalhando na oficina mecânica, depois no laboratório de desenvolvimento, etc. E quando meu pai faleceu em 1960, eu fui eleito diretor substituindo meu pai. Devo dizer que eu nunca menti para um empregado. Eu nunca conscientemente fui injusto para um empregado. E isso, eu tenho a prova disso, hoje em dia em Friburgo, quando saio da rua, quantas pessoas vêm me abraçar, antigos empregados da fábrica de rendas. E dentro da fábrica de rendas, fora a parte industrial, nós nos honramos muito com a criação da escola da fábrica de rendas artes. Tem alunos hoje com posição brilhante, ex-alunos. E a escola da fábrica de rendas, a Elisabete, minha esposa, foi diretora de lá durante 30 anos. A escola da fábrica de rendas foi educada nos mesmos moldes que nós fomos educados. Disciplina, respeito, higiene, dedicação. Quando se entrava numa sala de aula da escola da fábrica de rendas, os alunos todos levantavam e era um silêncio absoluto. A levar ao nível de Friburgo, com faculdades, com escolas. O turismo, desenvolver o turismo, mas com capacidade, fazer o trabalho objetivo de turismo para Nova Friburgo. Não acredito em indústrias maiores, indústrias pequenas e especializadas. Eu vejo que o Friburgo não está bem localizado para a indústria de maior porte. Nós precisamos, na administração da cidade, mais técnicos, mais conhecimento e menos políticos. Infelizmente, no Brasil, isso é de uma região. Toda a administração, toda a agência de uma cidade é por políticos, principalmente por políticos. e então depois vamos para o futuro.